Tradicional prova do Rally Brasileiro, o Pio Ceará terminou com muito sucesso e a equipe Honda Racing comemorou três títulos e um vice-campeonato. Veja a reportagem. Após 958 quilômetros percorridos em quatro dias, a equipe Honda Racing encerrou o Rally Pio Ceará 2021 com três títulos entre as motocicletas. Os mineiros Dário Júlio e Tiago Veloso foram campeões com a CRF 250F, enquanto Gabriel Soares utilizou a CRF 450RX para conquistar a taça da classe sênior. Para completar, a Honda Racing comemorou o vice-campeonato da categoria júnior com a goiana Bárbara Neves, a única mulher a encarar a prova. A competição representou a abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade e teve largada em Teresina, no Piauí. O último dia de disputas entre Canindé e Aquiraz, no Ceará, contou com 194 quilômetros em quase seis horas de prova. Tiago Veloso estreou da melhor forma na prova, com o título da Classe Brasil, mesmo enfrentando muita trilha técnica, pontos escorregadios e médias de velocidades altas, culminando com a chegada nas dunas de Aquiraz. Exemplo para as mulheres, Bárbara Neves espera que haja mais meninas nas disputas de 2022, lembrando que a presença feminina já é marcante nos bastidores da prova. A piloto goiana utilizou a moto CRF 250F. Com a Honda CRF 450RX, Gabriel Soares assegurou o título inédito da sênior, mas que ele esperava pela boa preparação, que resultou no desempenho que ele levou ao título.